Vai cair na floresta, vamos bater de frente aí, cerca na ponte, será que dá pra cercar na ponte? Tentar fazer o cerco aí na ponte aí, correto comandante, cautela aí Essa ponte aqui? Cerca aí, cerca, 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 bota no meio, bota no meio Joga a viatura aí, vambora Não, bota na mão certa, bota na mão certa Estamos pela mão certa aqui, correto? Tentando impedir a ponte aí, cautela a viatura Caralho, bota quebrando ali, mano Estão lá dentro, estão lá dentro Não, os caras do mata-flub estão atirando Não, ele tá passando lá por dentro, dando volta na direita aqui, direita, direita, direita Ele vai cair aqui na orla Para, para Aqui, aqui É nosso Fala que tem visual Temos visual aqui, positivo Temos visual que ele tá aqui na ponte, correto? Sentido... Joga aqui na rede, por favor Sentido pet shop aqui, correto? Bota 68 Aqui na rota 68, aí a gente segue acompanhando A XR é 300, correto? O indivíduo está sozinho aí Camisa branca Outro por lá, mano A guarda Zanachim morreu pra lá pra ele, hein Camisa branca, correto? Terô, alguma feminina aí pra prestar um apoio na revista? Cai fazenda Tô vendo aí, fazendo aí, positivo? Manda que tem... Manda que tem H na rede Praça, positivo? Tô vendo aqui sentido fazenda aí Mineradora Mineradora Vai cair mineradora Tentando acompanhamento aí, correto? Os prefixos aí, fica atento aí Mineradora Tô vendo aqui mineradora Tô vendo aqui mineradora Só tem ele O indivíduo caiu pra estrada de terra, correto? Qual que é lá os prefixos aí que vão descer aí? Vai cair rota 68 de novo Vai cair lá na 68, lá próxima ponte de gasolina Cuidado aqui, cuidado aqui, muito bom Cuidado, não pula aí não, não pula aí não Vai, vai, acelera agora, acelera Pode acelerar Fazenda de novo Vai cair fazenda aí, correto? Tentando aqui pra cima antena aqui Pet Shop Direção Pet Shop aí Vai cair fazenda de novo A gente é pela estrada de terra Vai cair pela fazenda Fina as obras aqui pra cima antena aqui, correto? Trega o acompanhamento aí As duas viaturas aqui no local aí Tem alguma equipe que conseguir chegar pra realizar o cerco aí, correto? Fazenda Tentando aqui pela fazenda aqui, sentido cidade aí Alguma viatura puder fazer o cerco aí na frente na fazenda aí? Ih, não passa porra, Norman, não Não vai nada Tô falando pra... Esses caras são muito ruim de jogo, de apoio, puta que pariu, só quer saber trocar tiro E esses caras são muito ruim de jogo, mano E os caras são muito ruim de jogo, mano Vão passar em frente a fazenda aqui, correto, comandante? Esses bichinhos que estão atrás aí, chegaram aí É, 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 9411, é essa? Isso Isso É, foi o... Foi a pra gente lá, não vou falar mais cedo Cassino Chegamos aqui, correto? Na localidade do Cassino, vai passar na altura do Cassino agora Sentido de táxi Estalizando aí os prefixos aí Entrou aqui no Cassino, correto? XRE300 Vai que dá? Dá, 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 dá Isso, a Vietro tá se recicando lá do outro lado Seguimos aqui, faz o cerca aí, comandante Vai que passa, vai que passa Direita Passa Esquerda aqui, viu? Esquerda, esquerda, esquerda de novo Reto Ah, a Vietro pegou Correto Correto Tá pela margem, correto Tá ficando agora em frente à cooperativa de táxi, correto Correto Modulação tá padrão Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Ó o de azul, ele passou a rádio Tá dando pra outra Hum, vai dar ruim Volta, volta, volta Volta, 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 volta Ai, caraca Foi vento, foi vento Ué, cadê o indivíduo, é isso aí? Não Tem camisa branca Vamos cercar a saída, vamos cercar a saída Cerca ao outro lado Cerca saída, cerca saída Ó o que tá ali na mão tava passando antes Foi Formaram a XRE, subiu a comunidade aí, se puderem chegar no apoio as unidades aí, os prefixos aí Rocinha, barragem Tem na Rocinha aqui, correto Tem na barragem Tem maluco lá em cima de fuzil lá, eu acho que eu tô vendo, tá vendo? De fuzil Correto, comandante, 411 tá escrituando um circo pela saída, próxima rodovinha, correto Não tô cercando isso 3142 vai cercar a principal aqui Tá roda com a moto roletando aqui Caralho, vai pegar Deixa aí, desenfreio O outro lado vai cantar, deixa eu cantar Tem como é, fala lá, o pessoal tá, pô, tem possibilidade Não, não, não Já, já estou indo já, tava resolvendo um problema aqui, mas eu tô seguindo Acho que ele maluco que serviu subindo mais A moto aqui na direita, traficou aqui em cima onde tá marcado Lá na esquerda lá a moto, tá vendo? Descendo a moto? Esquerda a rodovia Tô vendo, tô vendo A moto vai bater de frente aí pro setor aí, correto que tá na rodovia Ali embaixo lá, tá vendo? Provavelmente Tá no telefone, não Dois indivíduos aqui Vamos abordar, vamos abordar, bate de frente Vamos, vamos Tá comendo Vamos abordamento, abordamento, abordamento Enquosta, enquosta, enquosta Correto, vai bater de frente com a guarnição aí Fuga, fala que é fuga Tá dando fuga aí, correto comandante? Direção ao presídio Direção ao presídio A CB 2020, correto? Tá garupada Direção ao presídio aí, correto? Os prefixos aí, atenção aí Segue na altura do presídio CD 2020 aí, correto? O indivíduo de verde Tá de preto, é? Preto, tá de preto O motorista aí tá de camisa preta, correto? Camisa longa A sua da altura do presídio, correto? Sabia Pediu a ponte aqui Boa Direção Continua aí pela estrada aí, correto? Vai bater de frente lá com o Mercadão lá Nego, tá voltando aí, correto comandante? Pediu a ponte aqui pelas antenas parabólicas aqui Legou a direita no sentido, Sand Choice Direito Sentido a cidade aí, correto? Não, não, deixa aí, deixa aí, pode deixar aí E aí Tenta uns prefixos aí, acompanhamento na rede aí CP 2020, correto? Pega aqui por Sand Choice aqui Tá aqui no ponte de gasolina Tá reto Esquerda Boa Direito Pegue aqui, pinotando pela cidade aqui Esquerda Esquerda, direita, direita agora Tá aqui dentro, tá aqui dentro, direita aqui Tá aqui dentro, tá aqui dentro Direito aí, ó O fraco Parou, 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 parou O ouvido tá bom Continua aqui, positivo Não, eu mandei isso aqui em Sand Choice Fala, fala logo, senão ACB vinha 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 Tô fazendo, tô falando, tô falando Continuamos acompanhando a meta aqui, correto comandante? Voltando aí possivelmente direção à cidade Ih, foi parada Foi parar? Ih, deu ruim Será que voltou lá atrás? Fui, eu fui Tu foi também? Não, eu pensei que eu tinha ido Mas não fui não Eles pararam e seguram Sim, sim Foi Talvez a gente tava lá na frente, tá ligado? Talvez eles seguiram reto Tô de baixo Tô de baixo Tô de baixo Levanta a mão, bora irmão Levanta a mão Bora, parou, parou Levanta a mão Perdeu Acompanhamento aqui, positivo Novamente O indivíduo aí na XR 300, correto? Colidiu Nossa Colidiu Morreu, morreu Acabou colidindo aí, correto comandante? Bateu de frente aqui, tava na contramão Alisa aí, maré Tira a aviatura Capimaré Alguma unidade da Rádio Patrulha é disponível aí? Sou o aluno Rodrigo Capimaré Alguma unidade da Rádio Patrulha é disponível aí? Tornê deu bom? Deu ruim? Faz controle do trânsito aqui, ó Ih Pensei que era... Vai lá, vai lá, minha senhora Vai lá, vai lá Pode ir, pode passar Ô, maré Vários disparos aí na... Na comunidade da Rosinha Positivo Provavelmente, maré O intuito é chamar a atenção Então... Tô meio arriscado Tô meio arriscado Patela aí e os prefixos que tão passando perto da comunidade aí, sabendo que tá havendo confronto Vai ter que tampar a rua Vai ter que tampar a rua, vai ter que tampar a rua Vai ter que tampar a rua vai 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 tudo normal tá bom tá bom tá bom diezmar ou muito bom muito bom o trio treinar muito bom muito bom muito bom O que é isso que eu levanto? Porra caramba Muito bom, muito bom, muito bom Aula de rapel Bom, muito bom Foi batida né? Bom, muito bom Como é uma draca? Pois, espinho, tá de curto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí